Superbota Fora Geral, na Narciso Enxovais, do Alecrim, Igapó e na Cidade Alta. Somente 3 dias tapetes pra porta, feito pelas fichas de Garuaru, R$ 3,99. Lençol casal gigante, R$ 10,99. Toalha de banho luxo, feltuda, era R$ 50, agora R$ 19,99. Lindo aparelho de jantar, de R$ 200,00, por R$ 59,99. Narciso Enxovais. Narciso Enxovais.